Não compreendo os teus caminhos Mas te darei a minha canção Doces palavras eu te darei Me sustentas em minha dor Isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Nem pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Frenético acredito Que a visão da tua face É tudo que eu preciso E eu te direi Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Não compreendo os teus caminhos Mas te darei a minha canção Doces palavras te darei Me sustentas em minha dor Isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Nem pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Frenético acredito Que a visão da tua face É tudo que eu preciso Eu te direi Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Eu sei Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Pois quando o grande dia chegar Quando o grande dia chegar E Ele vem Quando o grande dia chegar Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Senhor 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 Valeu a pena Senhor Valeu a pena Senhor Mesmo Senhor Valeu a pena Senhor, valeu a pena Senhor, valeu a pena mesmo Eu sei Senhor, valeu a pena Senhor, valeu a pena Senhor, valeu a pena mesmo Senhor valeu a pena, Senhor valeu a pena, Senhor valeu a pena mesmo.